Olá, amigos que curtem e acompanham esse canal. Hoje compartilho com vocês um vídeo especial sobre um teste que eu achei bastante interessante. Esse teste vai te ajudar a descobrir qual trauma de infância afeta a sua vida atual. Para fazer esse teste, você vai observar esses desenhos, vai se conectar e ver qual desenho te chamou mais atenção pensando na sua infância. Faça essa escolha rapidamente, permitindo que o inconsciente te mostre a resposta. E a partir desse momento, eu vou falar então do significado de cada desenho, falando um pouco sobre os traumas, os possíveis traumas, que podem ter afetado a sua vida atual. Então, quem escolheu o desenho número 1, provavelmente tiveram dificuldade de relacionamento com seus pais desde a infância. E provavelmente se sentiram rejeitadas por eles em algum momento. A ausência dos pais prejudicou consideravelmente sua autoestima e a criação de novos relacionamentos. Então, você tem uma forte resistência em se comunicar com novas pessoas, pois teme profundamente a rejeição. E quando recebe uma crítica negativa, leva para o lado pessoal. Então, você precisa aprender a confiar em si mesmo, em sua capacidade de ser feliz. E a sua confiança vai te ajudar a criar novas conexões saudáveis com as pessoas ao seu redor. Se você se conectou, escolheu o desenho número 2, seu grande trauma se relaciona com a maneira como seus pais, de alguma forma, traíram sua confiança. Uma ou mais vezes na vida, esse trauma o seguiu em todos os seus relacionamentos. Então, você tem dificuldade em confiar nas pessoas, por isso evita criar relacionamentos íntimos. Apesar de ser social e gostar de interagir, você nunca realmente revela o que está em seu coração. Se você escolheu o desenho número 3, seu trauma está provavelmente relacionado a alguma humilhação que sofreu na infância. Você pode ter sido rejeitado por colegas de escola ou até mesmo familiares. Hoje em dia, você faz todo o possível para conseguir a aprovação das pessoas em sua vida. Pode muitas vezes desistir de seus próprios sonhos e objetivos só para agradar os outros, que muitas vezes nem se importam realmente com você. É bom se esforçar para se tornar sua melhor versão. Mas para fazer isso, você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa realmente fazer as pazes com você, para que consiga se colocar em primeiro lugar. Se você escolheu o desenho número 4, seu grande trauma de infância provavelmente foi ligado ao medo, algum fracasso. Você consegue se relacionar facilmente com outras pessoas. Está sempre cercado de amigos para silenciar o desconforto de estar sozinho. Você teme estar em sua própria companhia e descobrir coisas que não gostam em si mesmo. Você se cobra muito por seus erros e pode ter uma tendência à depressão. É importante aprender que todos estamos imunes a erros e que eles não definem nosso valor, mas sim a forma como escolhemos agir todos os dias. Se você gostou, peço sua contribuição, compartilhe, curte, divulgue o canal. Na descrição do vídeo vai estar todos os créditos da fonte dessa pesquisa, desse teste, de onde foi tirado. Agradeço a sua presença aqui, desejo a você muita paz, muita luz. Se curtiu, se gostou, mais uma vez peço a sua contribuição, deixe seu comentário. Dessa forma você está ajudando o canal. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo vídeo. Fiquem ligados que vai ter mais testes por aí. Até mais!